Pare de ficar com ciúme. Se uma mulher não te gera segurança, se uma mulher não tem comportamentos que a faz confiável pra você, você não deveria estar com ela. A sua preocupação deveria estar em fazer dinheiro, em colocar sua melhor forma física, em se dar uma melhor qualidade de vida, em se tornar a melhor versão de homem possível. E entregar essa melhor versão de homem possível pra uma mulher que merece, que faz você se sentir seguro, que faz com que você confie nela, que agregue valor à sua vida. Agora, uma mulher que fica te dando dor de cabeça, que fica te estressando, que te gera frustração, inseguranças, a sua vida já é difícil demais como homem pra aceitar estresse, drama, caos, vindo de uma mulher pra sua vida. Se você aceitar isso de uma mulher, ela vai destruir você. E antes que você perceba, aqui está você sem dinheiro, todo quebrado, todo ferrado, e adivinha só, no final, ela vai te culpar por isso, e te deixar por um outro cara. Então, eu estou te avisando, homem não fica com ciúme, não quebre a sua cabeça tentando mudá-la, cultive a sua paz por escolher, terminar com ela. E mudando de mulher, uma mulher que realmente reconhece os seus esforços, e o quanto a sua vida é difícil como homem. E ela faz questão de te respeitar e te mostrar de todas as formas que você é o homem da vida dela, que você pode confiar nela.